Fala aí galera, beleza com vocês, e aqui de volta trazendo mais um vídeo aqui no canal dessa vez, galera, a gente vai ter assim colado novamente, The Waver Software PC, né? É alguma coisa que eu sofrer, né? É triste essa corrida, vocês já podem notar, né? E pra misturar aqui, né? Ó, já deu uma espirrada aqui de humor, né? O Rafa! Fala aí, Rafa! E aí, pessoal, tudo bem contente? É isso aí, quer falar mais alguma coisa? Não, tô de boa, só. Bom, essa corrida, não sei se está em modo GTA, ó lá, é modo GTA, né? Porque eu prometi... Tomara que esteja em modo GTA. Eu também espero, é porque eu tenho um instinto de colocar em modo GTA, mas eu espero que não esteja. Arruê, 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 brr, 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 ó o outro aqui, tocando a música do Harry Potter, né? Opa! Sem violência negada! Todo mundo revezando, vai todo mundo revezando, filha de uma vagabundo! É você, Rafa? Ah, filha... Caralho, meu irmão, que porra foi essa que teve aqui? Vai. E de primeira! Tá, quem não consegue de primeira essa porra aqui, velho? Vai se fuder. Ah, não, não consegui, não. Eu pensava que era na diagonal horizontal, tá ligado? Mas eu notei que é na diagonal nordeste. Ah, mano, sacanagem, ficar em primeira pessoa aqui, velho, é muito zoado. E eu tô em quarto lugar, agora que eu notei... Não, tem mais um imbecil que tá em... Ah, não, é, tô em quarto lugar mesmo. Tem um imbecil aqui que eu não consegue... É difícil, velho! E é? Hum! Vamos ver agora se é difícil mesmo. Uou, maluco! Bugou aqui bonito, hein? Gostei! Nem sei o que eu tô fazendo aqui, maluco. Caraca, meu irmão! X-Colulas agora se superou aqui, hein? Tá quebrando meus estêmulos também aqui, velho. Ó, o cara conseguiu, velho. O cara foi... Rafa Tech está em primeiro. Parabéns, Rafa. Tente se lembrar... Uou, uou! Cara, faltava pouquinho. Você tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? Ah, eu cometei um suicide, mano. Rafa, você tá em primeiro, velho? Não. Eu sabia! Eu não disse? Não tá em ponto a ponto GTA, né? Ah, agora descobri o ponto fraco do Rafa, cara. E eu tenho quarto lugar ainda, cara. Que delícia, cara. Vai lá, agora vai. Você tá em segundo, né? Os caras roubaram, eles pularam lá de cima. Filha de uma vaca bunda idêntico. Os caras roubaram, velho. E o cara me fudeu aqui agora, velho. Ah, pegou o primeiro lugar já. Pegou o primeiro lugar. Não, não. Qual foi o arrombador dele? É você ali? Muito idiota. O cara pulou lá de cima do prédio e dei um checkpoint no chão. Não, não veio com o Mimi, não. Não veio com o Mimi. Ué, mano, não. Que viadagem foi essa, velho? Tava tudo certinho pra eu conseguir pegar, velho. Ah, pega NC logo, velho. Fiquei puta com essa corrida, velho. Estou sentindo um choro. Não tem jeito que a... Não, está enjeitado, né? Estou sentindo um Mimi. Ó, o cara roubando aí, ó. O cara roubando aí. É, os caras estão roubando. Estou tentando ir aqui de boa, cara. Os caras estão roubando. É, viu? Falei pra gente que está roubando. Ah, vou roubar também, velho. Vou tentar roubar também, mano. Que se foda. Você consegue passar daí? Não, mano. É porque eu esqueci. Eu peguei o Zentorno, cara. Era pra eu pegar o... O XF, cara. Peguei o Zentorno de zoeira. Você está rendendo demais. Esse está muito padrinho pro meu gosto, hein? Quer dizer que ninguém pode... Filha de um vagabundo! Rapaz, eu vou quebrar a bala. Eu vou tacar a bala nesse cara de vermelho, velho. Esse cara de amarelo, velho. Tem que tomar uma bala, velho. Cadê o outro negócio? O quinto lugar sumiu, né? Ele roubou. Não, o quinto lugar sumiu, né? Agora que eu estou notando. Entrou. Ele está lá embaixo. Tentando pegar o checkpoint. Ó, é muito fácil, cara. Ladrão. O ladrão. O cara está tentando pegar o checkpoint lá embaixo, viado. É muito burro. É mentira. Aí. Se tu jogar embaixo, tu pega o checkpoint lá no chão. É lá embaixo? É. Por isso que eu estou falando que eles roubaram, entendeu? Ah, saquei. Por isso. Olha o outro roubando lá, ó. Olha o outro roubando. Os caras estão quebrando as leias aqui, né? De Newton. É aqui para baixo. Ah, é ali, né? O cara fica em terceiro, maluco. Sério mesmo que os caras ficavam... Ficou meia hora tentando fazer essa corrida. É o que? Queimei o que andou da minha perna. Tenta subir em cima. Tirou um pelo da sua perna. É, queimei. Você queimou como o pelo da sua perna, velho? Eu estava com um pássaro aqui. Nossa, o cara é só da masoquista, mano. Foi queimar o pelo da perna dele. Caraca, cheiro horroroso, cara. Na moral. Eu acho que você queimou outro pelo, né? Eu só acho. Será que foi o pelo daquele lugar lá? Do cheirosão? Não. Não. O cara gosta de uma safadeza, hein? Foi queimar o pelo do cheirosão. Cara, você tem que bater com o bagulho que não tem nada a ver. Ah, mano. Aqui é drift, ó. Ó. Caralho, hein? Aqui é desafio em toque, né? Drift desafio em toque. Você não está entendendo. Cara, como é que os caras não conseguem fazer essa porra, velho? O cara... O de amarelo já estava na frente, maluco. De mim uns... O primeiro já conhecia essa coisa. Ele já pulou direto. É, eu acho que era. X-Sulas é muito famoso aqui, né? Ah, mano. Ó o cara aí. O cara aí tentando pegar. O cara tá tentando fazer o que, mano? Pegar o checkpoint de finalização. Esse é o gênio, viu? Esse é... Diego Marques, parabéns. Isso aí é muito inteligente, mano. Ah, ele é level 4, por isso. Ah, faz sentido, cara. 4, level 4, né? E o Marques sai 22 e não sabe fazer essa corrida. Mano, ó o cara vai sair. Tão certeza. Vai sair isso. Só pra não tomar NC. Só pra não tomar NC e vai sair, ó. Não, esse aqui teve coragem de ficar. Teve dignidade. É mentira! Fiquei em terceiro, velho. Foi muito... Mas você não tocou que o Rafa ficou em segundo colocado. Isso quer dizer o quê? Que... Nada. O... O modo GTA está funcionando, né? Eu tô bloqueando o modo GTA e ele tá perdendo. Aí, ó. Deixamos uma pessoa dessa, dessa qualidade ganhar. A gente tá decepcionado. Pronto, caralho. Bom, vamos tentar a outra corrida, né? Vamos repetir a like dessa aqui, né? Vamos com outra corrida. Vamos com outra corrida. A galera gostou. Oi, galera! Mais um repetir a like aqui. Aleatório, né? A gente... O repetir a like é engraçado. A gente não repete a corrida. A gente faz outra corrida, né? E, bom... Só dá pra escolher o... O Teleboreito, né? Então, aplausos lentes pra humilhar, né? E essa corrida aqui, o Super Durper, né? Eu acho que muita gente já jogou essa corrida. Eu acho que muito YouTube já jogou. Provavelmente, porque essa corrida é bem antiga, né? E o Rafa tá aqui caladando, né? O Rafa não fala nada. Fala aí, Rafa. E aí, pessoal, tudo bem, consegue. Você não precisa falar isso, porque a gente tá no mesmo vídeo, tá ligado? Fica meio estranho. Ah, tá. Parece até que você é um boot, um robô aqui que tá falando comigo, tá ligado? Caraca, como é que o nego conseguiu pegar um carro, nego? Você só pode... Rafa, você tem hacker, velho. Todo mundo de carro liberado aqui. Só você que tá com essa porta desse carro, velho. Vamos amassar esse filho da... Galera, vamos amassar o Rafa aí, maluco. Pega ele, maluco. Eita bagaceira. Meu Jesus amado, meu irmão. Ai, 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 ai. Pega esse... Pega esse arrombado, maluco. Cara... Isso, isso. Fode com ele. Isso, obrigado. Isso. Valeuzão. Muito bem. Gostei. Pô. Exotics. Fiquei emocionado aqui agora com esses caras, velho. Ó. Isso aqui é uma puta... Cara... Não, velho. Tá de saca... Você tá de sacanagem. Que bug do caralho é esse, maluco? Ah, mano. O Rafa tá dando um tiro de missão. Ó, o mundo já arregou. Não aguentou pressão, não. Não aguentou pressão. Eita. Será que eu ainda pego o quinto lugar aqui, tio? Opa. Opa. Olha aí, vacilão. Fui bobear. Não pode bobear, não. Senão que os caras derrubam você. Opa. Ó, o cara tá de agressividade. Tá acima de mim. Qual o fuck, cara? Uou, 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 uou. Uou, é pra onde agora, cara? Não sei, velho. Caraca, não tô entendendo porra nenhuma, tio. Aqui pra cima. É pra cima? Não, não é pra cima não, maluco. Ah, onde é que tá indo? Cara, não tô entendendo nada agora, tio. Ah, mano, era aqui. Onde é que foi, cara? Eu nem sabia. Caralho, eu não sabia daqui. Tá, você até passou por aqui. É, fui lá pra cima. Para, velho. Que merda, tio, não. Tava em segundo, tio. Não acredito nesse, cara. Ó, o cara tentou subir a rampa aqui de zoeira, velho. Ah, mano. Ah, ficar em oitavo, cara. Opa. Opa. Pera aí, maluco. Vamos conversar aqui, trocar umas ideias. Ô, vagabunda. Filha de uma vagabunda. Pera aí, mano. Ai, meu Deus. Os caras pediram por isso, velho. Na moral. Os caras pediram por isso. Na moral, velho. Manda real pra vocês. Vou pegar esses nega aí, viu? Ó, toma. Segura, tio. Ué, bugou tudo aqui, maluco. Isso, brigadão. Tenta me derrubar aqui. Eu podia jogar uma mina ali só pra zoeira, tá ligado? Pra conquistar a zoeirinha. Mas não. Eu tô de bom humor hoje. Tô na paz. Eita. Ué, tem outra volta ainda? São duas? Não, é só uma volta aqui. Uou. Caraca, meu irmão. Passei zarpado também, tio. Caraca, meu. Eu ia passar por cima de você agora. Eu passei bem atrás de mim, velho. Sou eu, o Tiririca. Ó, essa é a agressividade. Enganei você, abestado. Ué. Ué, você tá longe já, tio? O cara terminou em segundo lugar. Como assim? O cara já terminou... O nego já terminou... Ah, mano. Só de zoeira, eu vou fazer uma maldade aqui agora, velho. Vem brincar comigo aqui, tiozada. Vem brincar comigo aqui, tiozada. Na moral, na moral, na moral. Na moral, na moral. Na moral, na moral. Usou um pouquinho também. Não tem que zurar. Ó, eu falei zurar, velho. Chega o bug cerebral aqui. Bom. Vai da NC. Começou o campeonato NC. Todo mundo vai concluir, velho. Todo mundo vai concluir. 30 segundos é o seu... Não, tem que ser muito bosta pra não conseguir eu concluir, velho. Essa corrida é muito fácil, cara. Quarto lugar. Dá pra comer ainda, viu? E olha que tá em modo GTA. E Rafa conseguiu ficar em terceiro lugar. Só pra você ver que os gringos conseguiram derrubar ele. Tem uma pesada nele. Bom. Esse xedou, esse xedou, hein? É, não sei. Esse xedou aí americano. E fala umas coisas aí que a gente não entende. Porque a gente é brasileiro. Então é essas coisas aí, né? Pascual. Muito isso, né, galera? O vídeo encerra por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Todo mundo vai dar like? Será que vai dar like? Todo mundo deu like. Gostaram aí? Muito obrigado a você que assistiu, galera. Deixa o like favorito aí. Compartilha se puder para seus amigos. E siga o canal nas redes sociais que tá aí na descrição, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Muita... Oi, vai falar muitas palavras. Últimas palavras, Rafa. Valeu, pessoal. Deixa o seu like favorito e se inscreva. Rolou, quente. É isso aí, galera. Valeu e fui.